O relatório do LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, apontou um crescimento de 115% do desmatamento em Goiás no ano de 2022. Preocupado com esse número, o deputado Antônio Gomidi, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Bioma Cerrado, realizou uma audiência pública para discutir o tema. O parlamentar apontou a urgência da adoção de medidas para conter a destruição do meio ambiente, citando as catástrofes do Rio Grande do Sul. A educação ambiental são mudanças de atitudes. Então nós temos aqui a responsabilidade, enquanto deputado estadual, enquanto coordenador da Frente Parlamentar, trazer subsídios para que o debate, a informação e o conhecimento e aquilo que está acontecendo no estado de Goiás em relação ao desmatamento. Seja ele legal, seja ele ilegal, mas de que forma nós queremos tratar esse meio ambiente para que a gente evite as catástrofes climáticas também aqui no estado de Goiás. A deputada Bia de Lima, do PT, também presente no encontro, falou da necessidade de trabalhos serem realizados com agilidade, em defesa do ecossistema. Precisamos tirar alguns encaminhamentos que a gente possa somar, tirar uma postura, um estudo, um trabalho em que a gente consiga sensibilizar a sociedade, consiga sensibilizar outros órgãos e mecanismos para de fato conseguirmos defender o nosso cerrado. As instituições que participaram da audiência destacaram a importância da reunião, alertando que todos precisam trabalhar juntos em prol do cerrado. É um bioma preciosíssimo para nós, que é a nossa casa, e também que ajuda na sustentabilidade dos demais biomas. Então hoje o nosso intuito aqui é trazer a público o conhecimento do que vem acontecendo, o que os dados nos revelam, para nos ajudar a pensar em políticas e ações de preservação. Esse é um tema que não adianta somente uma fiscalização, não adianta somente trabalharmos com licenciamento, mas é preciso também envolver toda a sociedade, o setor produtivo, o legislativo, para que a gente trabalhe na valorização do cerrado em pé.